Fala rapaziada, tudo certo? De volta com mais um vídeo aqui no nosso canal 10 para falar sobre centroavante, aleluia, parece que temos um 9 na Vila Belmiro ao longo de toda esta terça-feira, o nome que foi praticamente confirmado, sua falta oficializável, do Fernando Uribe, colombiano de 31 anos, jogador que estava no Flamengo, que pouca gente viu jogar, pouca gente aqui da nossa comunidade Santista. Ele não era titular do Flamengo, não vinha atuando, mas vendo aqueles skills, o produtor que tem aí no YouTube, te dá uma olhada nos gols, nos lances, e claro, vimos uma outra partida do Uribe no Flamengo, é um jogador que tem uma característica que o Santos não possui hoje. Claro que ainda falta a assinatura do contrato, não quero colocar o carro na frente dos bois, mas vi aí uma série de companheiros que ou atuam no CTU, que tem fontes de informação dentro da Vila Belmiro, confirmando o negócio, 5 milhões e meio, uma parte vai ser abatida lá do pagamento do Bruno Henrique, 500 e poucos mil de salário por mês, 50% dos direitos adquiridos, o que também não faz muita diferença, sinceramente, né? O Flamengo foi com 50%, se vender um dia para a Europa, o Flamengo foi com a metade. Em sã consciência, a gente até torce para que o Uribe faça muitos gols e chame a atenção do mercado, mas até pela idade, então, não me parece que seja o caso, né? Que ele vá despertar o interesse aí de alguém na Europa, talvez na China. Mas, enfim, não interfere nada, o contrato do cara deve ir até o final de 2022, a gente está aguardando as informações oficiais aí por parte da diretoria, mas é um bom nome, né? O Santos tentou conseguir um jogador brasileiro para essa posição, e todo mundo sabe quem eram esses jogadores, o Pato e depois o Ricardo Oliveira, trazer um outro estrangeiro, né? Implica em você abrir vaga, né? Depende, por exemplo, da atuação de alguns destes jogadores do Santos na própria Copa América, o Derlis, por exemplo, que é mais jovem, que tem mercado, poderia sair, enfim. O Cueva, não sei, me parece que tem a condição de sair agora, não está chamando a atenção do mercado. Você tem o Copete, que está claro que é negociável, e tem o Brian Ruiz também, que já podia ter ido, né? Porque está aí encostado no Santos há muito tempo. Então, o São Paulo vai ter que fazer essa mexida aí para encaixar todo mundo. Mas é um problema que pode ser resolvido. O problema que não estava resolvido até agora era o camisa 9. Se o Uribe chegar direitinho fisicamente e tal, recuperado de uma lesão que ele tinha aí, se ele compreender o sistema que o Santos joga hoje, se ele for feliz, ele vai meter gol para chuchu no Santos. Porque o time cria demais. O jogo contra o Internacional até acho que foi uma exceção à regra. Porque foi o que eu disse no vídeo anterior. Mesmo quando o Santos joga mal, ele cria muito. Cria oportunidades claras. Contra o Palmeiras foi assim. Contra o Inter foi menos. Então, o centroavante hoje no Santos é para o cara ser feliz. Se ele se encaixar bem no sistema, se ele se empenhar e tal, tem tudo para dar certo. Você pode questionar a idade do cara, o valor pago, enfim. Toda aquela choradeira que roda quando você fecha o jogador. Aconteceu com o Marinho, obviamente, e aconteceu também com o Uribe. Mas, diante das circunstâncias, senhores, pela necessidade premente que o Santos tinha de um cara para pôr a nove e jogar naquela posição, a gente tem que enaltecer a contratação. Tem que ficar numa expectativa positiva. Torcer para que se agilizem logo os processos. Que o cara venha, passe por exame, assine contrato. O nome apareça no BID. Acho que para contra o Ceará é muito difícil. O Marinho, talvez, para o jogo contra o Ceará. Mas o Uribe, não. Para outra semana, talvez, quando o Santos jogar contra o Atlético Mineiro e tal, acho que pode ser que dê jogo. Mas para esse final de semana, não. De qualquer forma, repito, foi uma pedida das mais aceitáveis. Não dá para criticar a diretoria. A gente sabe que tem torcedor que critica por omissão dos dirigentes. A gente não pode criticar pelo excesso. Quando se tenta trazer, quando se tenta resolver, é claro que é uma aposta. Às vezes você traz um jogador que não tem tanto cartaz, o cara arrebenta. Caso do Pituca, por exemplo. Às vezes você traz um cara por muito dinheiro e que demora para se adaptar, ou que talvez não dê certo. E a gente bate, peraí, na madeira aqui, bem de leve, para não tirar o enquadramento, que o Cueva siga um caminho diferente de outros caras que custaram muito para o clube. Então, torço para que o Cueva encontre o caminho dele jogando aqui no Santos. Enfim, o Uribe só falta assinar. É o centroavante. Tem o 9. O São Paulo falou que precisa de 2. Não sei se, quando a janela abrir, vai se buscar alguma oportunidade de mercado para um jogador diretamente capaz de substituir o Uribe em um momento de cartão, de lesão ou mesmo de desgaste, porque a temporada é longa. Ou se, com o tempo, o São Paulo vai apostar mesmo no Caio Jorge, talvez em alguma outra solução caseira. Mas, felizmente, no momento, o Santos achou o seu 9. E não é só isso. Como eu disse nos vídeos anteriores, o Santos carece de atacantes que gostem de fazer gol, que tenham essa característica. Então, vamos imaginar que com o Uribe, com o Marinho, que é um cara que tem chegada, que tem uma boa finalização, esse percentual de aproveitamento do ataque do Santos melhore consideravelmente. A gente até pode imaginar uma linha contra o Atlético Mineiro, o Marinho, o Uribe e o Rodrigo. Vai jogar pouco essa linha, mas pode ser importantíssimo e suficiente para o Santos se classificar. E aí, depois, o Rodrigo sai e volta ao Soteudo, ou entra o Derlis jogando pela esquerda. Enfim, temos lá algumas opções para deixar o ataque mais eficaz. Um ataque que vai dar trabalho para os zagueiros adversários. Então, o Santos contratou, agora precisa pôr para jogar. E aí, sempre entra aquela história de pedir um pouco de paciência para o torcedor. Por quê? Porque eu vou continuar falando isso. Porque, vira e mexe, tem um outro espírito santo de orelha que entra aqui no canal, ou me manda mensagem na rádio, no programa da Nova FM, ou mesmo no Entre Linhas, que é o programa de entrevistas que eu faço todas as manhãs na Santos FM, e que tem um outro caráter, não é um programa esportivo, é um programa jornalístico de entrevistas. Alguém sempre surge dando uma cutucada no Sampaoli. O Sampaoli está montando um time, tentando montar um elenco, implementando uma filosofia que, às vezes, demora para ser absorvida pelos jogadores. Nós já tivemos provas na temporada em que a grande parte do elenco já absorveu essa filosofia, mas é um elenco ainda em formação. Vamos entender isso. Tem Marinho e tem Uribe para estrear. O Jobson não estreou. Tem jogador que precisa ir embora. Kleber, Brian Ruiz, Copete, Ourinho. Tem cara aí que não vai ficar. Tem até os meninos aí, Guilherme Nunes, que precisam ganhar experiência. Então, é isso. É um elenco ainda em formação. Claro que o futebol é muito dinâmico. Daqui a pouco abre janela, você vende alguém e traz alguém em janeiro a mesma coisa. Mas, de qualquer forma, nós estamos falando da espinha dorsal do time. Nós estamos falando do que não tem hoje, que é um nove e é um segundo atacante, um cara de movimentação, que está entrando no lugar do Rodrigo. Em santo consciência, se ele não tivesse vendido, ele estaria aí. Era só um para encaixar. Agora são dois. É muita coisa. Num time de onze, você pegar dois caras para você colocar para jogar em junho, no meio da temporada, até o cara absorver a parte tática e absorver a questão do entrosamento com os companheiros, isso demanda um pouco de tempo. Enfim, vou aproveitar que as luzes se apagaram para encerrar esta. Isso acontece, né? De vez em quando acontece. Acabou a luz do lado direito, né? Não sei se é um mau sinal, se é um bom sinal que as luzes se apaguem no vídeo e se abram. Uma cortina de luz aí para o Santos Futebol Clube brilhar nesta temporada. Então, é isso. O Uribe está chegando, o Marinho está treinando, o Santos está mais forte e vamos ver o que acontece aí. Esperar a apresentação, ver a coletiva e tal, o que o jogador vai dizer a respeito dessa oportunidade que ele vai ter aqui na Vila Belmiro. Meus amigos, queria agradecer demais a audiência de todos, pedir para que os senhores deem uma olhada nos vídeos anteriores, né? Estou tentando trazer em matérias, reportagens para conhecimento de todos. Tem uma matéria bacana do Sub-17, tem até o filho do meu amigo Ademir Quintino jogando lá, deu entrevista. Aliás, agradeço ao Ademir que mandou a entrevista com o Andrei. Está lá na nossa matéria. Tem a coletiva do Pérez, tem a coletiva do Marinho, tem muito conteúdo esses dias no canal e a gente sempre vai abastecendo com esses extras, né? Os vídeos esses aqui que a gente conversa diretamente são o nosso carro-chefe, mas as matérias entram como extras aqui no Canal 10 para você também se manter bem informado, está certo? Meus amigos, muito obrigado pela audiência, curtam o nosso vídeo, está certo? Se inscreva no canal, você que não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações, nos encontramos em breve. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal.